Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículos 23 e 24, e com essa referência bíblica nós iniciamos o compartilhamento desse vídeo pelo Instagram, o que corresponde ao nosso culto de doutrina da quarta-feira, da Igreja Batista no Parque Poti. Com você, pastor Urivelto, nós vamos dar continuidade à abordagem da obra A Grande Omissão, do Dallas Willard, uma obra publicada pela editora Mundo Cristão. Então temos trabalhado essa temática, principalmente porque nos últimos tempos voltamos a uma abordagem forte sobre discipulado e nesse 2022, por exemplo, a nossa Igreja Batista no Parque Poti tem crescido em termos de trabalho de pequenos grupos multiplicadores, a escola bíblica discipuladora também tem se fortalecido e há uma ênfase, sim, sobre discipulado. Mas é importante que nós tenhamos cuidado para não ficarmos presos apenas à forma e entendermos que discipulado, ser discípulo, envolve especialmente o conteúdo, aquilo que o Senhor requer de nós. O irônico e ao mesmo tempo sugestivo título A Grande Omissão se faz necessário em virtude da chamada Grande Comissão, que é o chamado de Jesus para irmos e fazermos discípulos. Quando não vamos, quando não fazemos discípulos, ou especialmente, quando o fazer discípulos deixa de ser buscar, formar espiritualmente aquela pessoa que se entrega a Jesus e passa apenas a ser um agregar de pessoas num grupo religioso, Então, nós estamos nos omitindo naquilo que Jesus realmente nos chamou a fazer, que foi ensinar tudo quanto Ele nos ordenou. Então, se você olhar em vídeos anteriores, lá no Instagram, na minha página pessoal, você vai ver que já fizemos uma abordagem sobre essa questão da formação espiritual e estamos dando continuidade hoje quanto à ideia de que a formação espiritual em Cristo é para a vida toda. E o Dallas Willard faz destaque aqui em vários pontos, são pelo menos oito nesse capítulo 6, fazendo um rápido resumo dos quatro primeiros. Bem, a espiritualidade bíblica, em primeiro lugar, diz respeito à obediência a Cristo. Então, quando eu falo em espiritualidade, eu não estou falando em meditação transcendental, eu não estou falando em misticismo, vamos entender espiritualidade na Bíblia através desses oito pontos, sendo o primeiro deles a questão da própria obediência a Cristo. Em segundo lugar, entender que a vida em Cristo é uma questão de espírito, ou seja, realmente entender, como esse texto que agora há pouco lemos, entender que Deus é espírito e importa que ele seja adorado em espírito e em verdade. O terceiro ponto é que a vida espiritual é uma questão de vivermos nossa vida a partir da realidade de Deus. Então, não é Deus que se adequa à nossa realidade, mas nós, enquanto discípulos, que nos adequamos à realidade de Deus. E no quarto ponto, a ideia de que a espiritualidade cristã é sobrenatural e só pode ser alcançada pelo poder de uma vida do alto. Então, não é como seguir passos. Você tem diversas organizações e instituições que valorosamente traçam metas e passos para que as pessoas, em seguindo tais passos, alcancem aquilo que elas objetivam. Mas o discipulado requer a ideia de uma vida que vem do alto. Então, vamos lá. Olha, e aí eu peço que você tenha paciência e fica comigo. O vídeo é meia hora só e é importante, porque se você não vai para o culto presencial, mas tira um tempo, bota o fone de ouvido e acompanha essa abordagem que vamos procurar fazer. A vontade de obedecer é a força motriz da espiritualidade em Cristo. Agora, em vários meios cristãos, e aí é o Dallas Willard que diz isso, a espiritualidade tornou-se apenas mais uma dimensão do consumismo cristão. Nós geramos um conjunto de indivíduos que consomem serviços cristãos e acreditam que isso é fé cristã. Então, a simples frequência a cultos, a compra de livros, um tempo escutando determinadas músicas que falam de Deus, apontar o dedinho para cima, glorificando a Deus, fazer uma tatuagem. Isso, para muitos, tem sido a referência de espiritualidade. O consumo não é exatamente o desejo de Deus. A espiritualidade acabou se tornando mais um item a ser consumido. E aí há congressos, há eventos, eventos online, eventos presenciais, produtos e produtos sendo oferecidos, até de repente essa minha gravação aqui, esse meu vídeo, se torna um produto que eu quero que você consome. Bem, mas não é exatamente isso. É preciso que nós entendamos que, por exemplo, ao assistirmos uma aula online, ao participarmos de um culto, nós estamos participando de algo efetivamente espiritual e estamos buscando nos aproximar verdadeiramente de Deus. Então, vamos sim falar sobre espiritualidade. A espiritualidade ou a busca pela espiritualidade, de forma muito natural, vai nos levar àquelas chamadas disciplinas espirituais das quais tratamos anteriormente. O que são essas disciplinas espirituais, se não atividades que estão ao nosso alcance e que nos permitem fazer aquilo que nós somos capazes de fazer por um esforço direto. Um exemplo, cantar hinos, entoar hinos de louvor e adoração a Deus. Não apenas por diversão, mas enquanto você canta o hino, você medita no que diz a palavra. Um exemplo citado, o hino mais perto da tua cruz, mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Bem, ao cantar um hino como esse, eu posso perguntar o que significa estar perto da cruz de Cristo. Quando eu canto, por exemplo, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Enquanto eu canto, preciso meditar, por exemplo, nessa música, que Deus é único e que ele é digno de receber toda a honra, toda a força, todo o poder. Ele é o rei eterno, invisível, mas real. Olha que oportunidade, não apenas de louvar a Deus com os nossos lábios, mas de refletir sobre quem é Deus e qual a importância dele em nossa vida. E aí, quando você canta hinos, você mantém a sua mente também focada e saudável, a sua mente atenta para aquilo que você estiver cantando. Aí sim, a música que você canta terá poder. Não há poder místico na música, mas o poder está em você refletir sobre o que você canta, especialmente se essa música é uma música baseada na palavra de Deus. Então, veja só, a união ativa com o Deus trino é a espiritualidade cristã. Então, quando cantamos exaltando a trindade de Deus, por exemplo, nós vamos compreender isso. O quinto ponto vai tratar exatamente da ideia da formação espiritual. Então, guarde essa questão das disciplinas espirituais. Já tínhamos falado sobre leitura bíblica, já tínhamos falado sobre oração, já tínhamos falado sobre tempo a sós com Deus, sobre solitude, que é ficar um pouco sozinho, sobre silêncio e agora acrescentamos mais essa disciplina espiritual, que é cantar hinos de adoração a Deus. Mas vamos lá. O quinto ponto. A formação espiritual se refere ao, preste atenção nessa palavra, ao processo de moldar nosso espírito e lhe dar um caráter definido. É como o oleiro que vai preparando o vaso e aí vai moldando aquele vaso conforme ele deseja. Então, a formação do nosso espírito deve estar em conformidade com o Espírito de Cristo. E aí é claro que isso envolve a operação do próprio Espírito Santo. Mas veja só, o enfoque da formação espiritual é o nosso espírito. Então, veja só, espírito, vontade e coração, elas podem ser equiparadas a três termos que melhor descrevem o ser humano. Então, a formação espiritual em Cristo é o processo pelo qual o ser mais íntimo do indivíduo, o coração, a vontade ou o Espírito, assume a qualidade ou o caráter do próprio Jesus. Então, essa é uma definição de formação espiritual que nós vamos ter que comentar um pouquinho mais. Fica comigo aí, os primeiros dez minutos já passaram. Temos mais vinte minutinhos, tá? Se você está assistindo, dá uma pausa, vai beber uma água, mas fica aí atento e volta, porque vamos lá. Então, a formação espiritual, claro que não é um tema inédito na igreja, mas, por incrível que pareça, essa ideia, biblicamente, pode ser até como soar como uma novidade no meio da igreja evangélica. Então, nós chegamos a um momento de necessidade óbvia, de algo novo e mais profundo. Discipulado é uma palavra tão mal utilizada que praticamente perdeu o seu significado. Veja só, pensando politicamente, discipulado, nas alas de direita, da teologia, vão se tornando equivalentes a preparar pessoas para ganhar almas, ganhar outras pessoas, sob a direção de iniciativas paraclesiásticas, como as instituições missionárias. Uma obra que acaba sendo transferida pela igreja para instituições paraclesiásticas. Nas alas da esquerda, o discipulado adquiriu a conotação de uma atividade ou serviço social, servir comida a moradores de rua, fazer protestos políticos, qualquer coisa. Então, não que uma e outra atividade estejam erradas, mas o problema é quando a igreja pensa que está cumprindo o discipulado simplesmente quando foca em um ou outro desses pontos. Então, o termo discipulado acaba se deteriorando de acordo com o conteúdo bíblico. E aí, mais um fator que pode ter contribuído para o interesse na formação espiritual foi a desintegração da importância das diferenças denominacionais. Hoje, existem franquias. As pessoas estão em uma determinada igreja local e elas, por comodidade ou por interesse, mudam para outra igreja e elas sequer veem qual é aquela nova igreja que elas vão frequentar. Não há o cuidado de verificar a doutrina, de verificar o pensamento. Às vezes, um grupo religioso carrega determinado nome, aí eu chamo aqui para mim como batistas. Um grupo pode colocar o nome batista e alguém, membro de uma igreja batista, de forma desavisada, simplesmente vai para lá, mas não pesa a ideia de que o que está sendo ensinado, de que maneira, de fato, eu poderia crescer espiritualmente ali. Então, é um outro cuidado. Essas barreiras denominacionais, ainda que Cristo não salve de acordo com placa de igreja, mas é interessante pensar que as pessoas buscam igrejas locais de acordo com o que lhes é mais cômodo e não refletem a respeito do que realmente podem, não só receber e aprender, mas também como podem contribuir para aquela igreja local. Na minha infância, por exemplo, na minha infância cristã, que eu quero dizer, se perguntava ao novo convertido, caso você vá morar em uma outra cidade, o que você vai fazer em termos de igreja? Ah, eu vou procurar uma igreja batista para me congregar. Ah, e se não tiver uma igreja batista lá, eu vou iniciar uma igreja batista, eu vou ganhar pessoas para Cristo e vou iniciar uma igreja batista nesse novo local. Então, com essa desintegração da filiação em linguagem denominacional, foi surgindo uma nova linguagem. E a formação espiritual, ela pode, de alguma maneira, preencher essa lacuna, expressando a essência e a profundidade do nosso compromisso com Cristo, com uma linguagem verdadeiramente interdenominacional ou não denominacional. Mas é importante que você compreenda o que é o discipulado e que você compreenda que na igreja local em que você estiver se congregando, e aí, claro, eu estou falando de forma muito direta para os membros e congregados da igreja batista no Parque Poti, que você compreenda o seu compromisso em ter uma formação espiritual saudável em termos de discipulado com Cristo. E é isso que, por exemplo, num vídeo como esse, nós tentamos oferecer. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado até agora. Estamos aí na metade da nossa jornada de hoje. Esse vídeo tem substituído os nossos cultos de doutrina presenciais, porque na quarta-feira nós também temos aberto espaço para os pequenos grupos multiplicadores, para os estudos bíblicos, que são chamados RDs, relacionamentos discipuladores, e assim por diante. Muito bem. Veja só. Presta atenção nisso. Quando pensarmos em formação espiritual, devemos entender a necessidade da transformação interior da pessoa. Então, esse é o quinto ponto. A formação espiritual é um processo pelo qual o ser mais íntimo do indivíduo assume a qualidade ou o caráter de Jesus. Isso já nos remete logo ao sexto ponto, que o processo não é uma questão apenas de espírito ou coração. Então, devemos ter cuidado com a maneira de falar a respeito da pessoa e de suas diversas partes. Então, a gente fala em espírito, mente, coração, e aí é importante entender que o discipulado é para a vida como um todo. Então, não trabalhamos apenas em nosso espírito, mas em tudo o que constitui a nossa personalidade. A formação espiritual não visa controlar apenas a ação. Então, é muito importante pensarmos a respeito disso. O resultado de apenas entendermos discipulado como ações práticas do dia a dia pode se tornar uma conformidade social. Alguém que cumpra determinados ritos, alguém que cumpra, que se vista de determinadas maneiras, e aí diz, não, eu sou discípulo de Jesus porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, ou eu ando desse jeito, ou eu ando daquele jeito. Um discipulado que não é real. Então, a formação espiritual, ela acaba se tornando um processo que envolve o homem como um todo. Então, vamos lá. A verdadeira formação em Cristo nunca resulta em privatização nem em legalismo. Vamos tentar entender isso. A formação espiritual não toca apenas o espírito ou o coração, tampouco a alma ou o comportamento exterior. O espírito, o coração e a vontade ou a vontade é o centro executivo da pessoa. É a fonte última de todas as ações e absolutamente fundamental. mas, também, o discipulado tem que envolver o meu corpo e tem que envolver as minhas relações sociais. O meu pensamento, a minha vontade, o meu coração, os meus sentimentos, o meu corpo, as minhas relações sociais, tudo isso junto forma a minha alma. Bem, você pode dividir o ser humano de diversas maneiras. Tem muito espaço aí para as discussões filosóficas. Mas, é interessante que o nosso ser, ele é feito de tudo isso. Não apenas do que está aqui dentro de mim, mas, também, do que me rodeia. Isso vai me formando como ser humano. E, sim, o discipulado precisa afetar as minhas relações sociais. O discipulado precisa afetar a forma como eu uso o meu corpo. O discipulado precisa afetar a forma como eu penso, como eu sinto, como eu decido. Pensa nisso, tá bom? Reflete sobre isso. A formação espiritual exige que trabalhemos com todos os aspectos do ser humano. Então, vamos lá. Hoje em dia, não nos sentimos muito à vontade com determinadas palavras, como vamos usar aqui o termo sinergia. Mas, é importante pensar quando o apóstolo Paulo, por exemplo, nos convida a nos despirmos do velho homem e nos vestirmos do novo homem, ele está trabalhando a ideia de um processo espiritual completo. De nós nos livrarmos de tudo que pertence à natureza humana e nos vestirmos do caráter de Cristo. Então, dessa maneira, despir-se, vesquir-se, mostra que devemos ser pessoas ativas em Cristo. A salvação é pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Mas, uma vez alcançado pela graça, salvo, pela fé em Cristo Jesus, nós vamos buscar viver de forma a moldar o caráter de Cristo em nós pelo poder do Espírito Santo. E o sétimo ponto, então, é a questão do pensamento, mais propriamente dito. O pensamento é uma subdimensão da mente. Afim de sermos espiritualmente transformados, precisamos passar por uma transformação em nossos pensamentos. Você se lembra de Romanos capítulo 1 e o versículo 21, quando o apóstolo Paulo diz que a humanidade ficou com os pensamentos tornados fúteis. O que significaria isso? Que a humanidade se recusou a conservar Deus em seu entendimento. É uma questão de trono. Ora, se eu estou no trono da minha vida, não vai ter espaço para Deus. Então, os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas vontades serão moldadas conforme aquilo que satisfaz a minha alma. No momento em que eu coloco Deus no trono, Ele vai ocupar todo o espaço. Todo o espaço do meu pensamento, da minha mente. Então, os meus pensamentos devem se voltar para Deus. E aí, as minhas vontades, as minhas decisões, elas começaram a se tornar conforme a vontade de Deus. Conforme aquilo que Deus orienta. como o Dallas Willard coloca, Ipses Litteres, se você está ocupando o trono da sua vida, não quer pensar em Deus, pois, afinal de contas, Ele é Deus e não haverá lugar para ninguém além dEle no trono da sua vida. Quando as pessoas começam a remover Deus do seu entendimento, como Paulo diz em Romanos 1, 21, Ele as entrega a si mesmas, um destino terrível. Olha, a verdade é que Deus não faz pressão, pelo menos por hora. Se você recusa a Deus, Ele não se impõe. Ele lhe deu o poder de removê-lo do seu entendimento. Você desiste de pensar a respeito de Deus. E ainda que você o deseje, você vai precisar buscá-lo. Se você desejar estar perto de Deus, então você vai precisar buscá-lo. Ora, Deus está sempre procurando por você. sempre. Sempre Deus, assim como Ele fez com Adão, com Eva, com Caim, Deus está sempre nos procurando. Nós não podemos negar isso. Agora, Ele está pronto para agir. Ele está verdadeiramente agindo. Agora, nós precisamos dar o primeiro passo. Assim foi na conversa de Deus com Adão. Assim foi na conversa de Deus com Caim. e assim é na conversa de Deus conosco. Ele nos coloca as opções e nós precisamos dar um passo de fé, se é que se pode dizer assim. Precisamos buscar a presença de Deus. Veja só, não somos apenas salvos pela graça, mas acabamos nos tornando paralisados por ela. Passamos, de repente, uma hora inteira no culto pregando que você não pode fazer nada para ser salvo e depois muitas das músicas que são cantadas no culto acabam mostrando que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Então, fica um pouco confuso. Então, se torna um problema sério de atividade e passividade na nossa teologia. Então, vamos lá. Nós precisamos pensar em trabalhar com Deus nos conteúdos da nossa mente. Eu fui alcançado pela graça. Eu estou salvo. Eu não merecia e não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Porém, uma vez salvo, uma vez alcançado pela graça, eu me submeto a Deus, eu tenho que me submeter, me subjugar e colocar os meus pensamentos em direção ao modo de pensar de Deus. Você já deu uma olhada no Salmo Messiânico, Salmo 16, versículo 8? Olha o que o salmista Davi diz. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Sempre. Eu sempre tenho o Senhor diante de mim. Você está entendendo a ênfase? Eu sempre tenho o Senhor diante de mim. Parece repetitivo, parece chato, parece enfadonho, mas é uma tentativa de levar você a entender o que significa pensar conforme o pensamento de Deus. A nossa ação no cerne desse Salmo aqui demonstra exatamente que nós precisamos deixar Deus tomar de conta da nossa vida. Então, de que maneira colocamos o Senhor sempre diante de nós? É uma pergunta que você poderia fazer. Uma dica, olha só, memorização de passagens bíblicas. Olha, não sendo saudosista, mas uma das grandes virtudes da escola bíblica do jeito antigo era a ideia de memorização de versículo bíblico. Hoje em dia, essa questão tem ficado muito para as crianças e muitos jovens e adultos porque a mente está tão ocupada com tanta mídia eletrônica já não abrem espaço na cabeça para memorizar versículos bíblicos. Mas é importante que no dia a dia, digamos o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pastas verdejantes, guia-me mansamente junto às águas tranquilas. Essa memorização da palavra de Deus vai lhe ajudar a vencer as tentações, a vencer os pecados, a encontrar consolo em dias de dificuldade, memorizar a palavra de Deus é muito importante. Você se lembra do recado de Deus a Josué no capítulo 1º e o versículo 8? Não se aparte da tua boca o livro desta lei antes medita nela dia e noite. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Esse é o recado da palavra de Deus. Deixa eu abrir aqui exatamente o texto de Josué. Você confere na sua Bíblia, marca esse texto, memoriza direitinho o texto de Josué no capítulo 1º e o versículo 8. Olha só. Não cestes de falar do livro desta lei. Antes medita nela dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Memoriza as escrituras sagradas. Isso faz toda a diferença. E nesses últimos quatro minutinhos e meio que eu tenho com você eu quero incentivar você exatamente a isso. A buscar as passagens bíblicas na sua mente. Não se contente apenas em lê-las no celular. Anote. Pegue uma caneta, pegue um lápis e anote porque quando você anota você internaliza melhor os versículos bíblicos. Então faça uma coleção de versículos bíblicos para você. As campanhas missionárias normalmente tem uma divisa. Memoriza a divisa. Não memorize apenas o tema. agora mesmo estamos vivendo missões mundiais. Viva a compaixão. Você sabe qual é a divisa? Gálatas 2.20 Você sabe o que diz lá? Gálatas 2.20 Então é um bom texto para memorizar. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne viva pela fé no Filho de Deus o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que benção, não é? Que maravilha. Então memoriza passagens bíblicas porque isso vai fazer toda a diferença. Eu vou deixar para você a recomendação de ler por exemplo Deuteronômio capítulo 28 versículos 1 e 2 Memorize a palavra repita a palavra medite nas escrituras dia e noite Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor o seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. É isso que diz lá em Deuteronômio 28 1 e 2 Então muita coisa para se dizer o tempo passa rápido mas veja só vamos lá aproveitar esses últimos minutinhos Que efeitos nós poderíamos perceber sobre a transformação do âmbito dos nossos pensamentos? Vamos nos voltar um instante para a ideia da personalidade que corresponde aos nossos sentimentos Muitas pessoas vivem repletas de ansiedade de raiva de desprezo enchem a vida de ressentimento enchem-na deliberadamente de desejo nossa cultura está sempre estimulando nosso desejo um exemplo disso a questão sexual ela não é a única área em que somos instigados a todo tempo mas certamente é uma das forças mais poderosas para chamar nossa atenção e nos impelir a agir de alguma maneira na formação espiritual é preciso mudar tudo isso afinal não se trata da lei da gravidade que é imutável você precisa mudar seus sentimentos com a ajuda de Deus é claro se José tivesse enchido sua mente de pensamentos de romance e prazer sensual com a senhora Potifar ela não teria agarrado apenas a túnica dele mas teria agarrado o próprio José você pode ler isso em Gênesis 39 versículos de 7 a 12 ao ouvir histórias de homens e mulheres que caíram como costumamos dizer espero que você perceba que não apenas a queda é triste mas aquilo que estava se passando na mente dessas pessoas o tempo todo possivelmente durante vários dias ou até durante a vida inteira é essa área que precisa ser trabalhada na formação espiritual não se trata apenas de controlar as ações porque esse é o erro dos fariseus o controle não é das ações o controle é dos pensamentos o que muda a nossa atitude é aquilo que pensamos se pensamos conforme a vontade de Deus faremos segundo a vontade de Deus se pensamos conforme a vontade humana conforme a nossa própria vontade agiremos conforme a nossa própria vontade e pagaremos muito caro por isso então ficamos por aqui na nossa abordagem do culto de doutrina tem muita coisa para falar é muito legal estar interagindo com você então deixa seu comentário aí faz a leitura que a gente está recomendando e participe dos nossos cultos presenciais a igreja batista no parque potífica aqui na rua coronel olavo nogueira 5987 no parque poti em frente ao residencial firmino filho 3 na zona sudeste de teresina temos um canal no youtube chamado vida nova pra você ali você pode acompanhar nossa série de exposições bíblicas e acompanhar então aquilo que nós temos apresentado à igreja do senhor muito obrigado Deus abençoe a sua vida e até mais go go do senhor